Olá, hoje eu estou em Sorocaba na Agroverde, o mundo do seu pet. Veja porquê. Mais de mil metros com tudo em rações nacionais e importadas, pet shop completo, farmácia com atendimento veterinário, banho mitosa e ainda pássaros, peixes e produtos para piscinas e jardinagem. E muitas promoções e novidades que você só encontra aqui. Há ligações e entregas gratuitas. Faça como eu, venha para a Agroverde, o mundo do seu pet. No oferecimento de Agroverde SR, estamos chegando com mais uma edição do J.A.I. Notícias. Nesta semana, nos perguntamos ao prefeito Efaneu se ele tem intenções de instalar o Procon em São Roque. O Procon é um órgão de defesa do consumidor. Leia nesta edição o que respondeu o prefeito Efaneu. Nós conversamos também com o Sr. Moacir Pinto, um senhor de São Roque de 75 anos que pela sétima vez irá a pé até o Santuário de Aparecida do Norte. A Romaria sai neste domingo da cidade de Ibiúna. Veja nesta reportagem o que o Sr. Moacir Pinto nos fala. Vamos lá. Vamos sair no domingo às 6 da manhã de Ibiúna. Tá certo. Aliás, o senhor participa há quantos anos desta Romaria? Este ano será o sétimo ano. Tá. E o senhor, como São Roque, fica feliz em participar? Fico feliz porque eles me acolheram muito bem lá, viu, Carlos? Tá certo. Aliás, teve um ano, se o senhor lembro bem, que o senhor teve até um problema de um acidente, né? Sim, teve um acidente. Como é que foi na época? Este ano nós íamos pela Dutra, Carlos. E fui atropelado lá perto de Santo Isabel. Sim, sim. Perto de Santo Isabel. Tá certo. E o senhor, com certeza, está feliz em participar mais um ano da Ação Maria. Graças a Deus, a senhora Aparecida me ajudou muito, cara. Quantas pessoas vão a pé até Aparecida do Norte? No ano passado, Carlos, andando foi 35, mas no geral tinha 40, que tem cozinheiro, né? Tem motorista. Certo. Então tinha uma média de 42 pessoas. E de São Roque vai o senhor e a família? Esse que é o nome? Pode falar os nomes, quem que é. É, eu, Moacir, Priscila é minha neta, Gustavo é marido da Priscila. Certo. Tem o Tijama é meu filho. Certo. Damião é meu neto. Agora tem mais outras pessoas que vai que não é meu. Aqui de São Roque também, né? Você quer que pôr o nome? Não, pode citar, sem problema. Luiz Pedro. É. Tem um que eu vou dar o... O apelido? O apelido, que ele é meu, é Picolé. Picolé. Picolé, Luiz Pedro, Picolé e Sebastião. Poxa, que bacana, hein? Sebastião. E esse ano a média de pessoas deve girar em torno de 35 a 40 também, Romário? Eu acredito que esse ano, se não for a mais, gira nesse torno ainda. Estão calculando que vai mais gente ainda. Esse ano, quantos anos tem já a Romaria? Romaria, se eu não me engano, é o vigésimo segundo. Acho que é vigésimo segundo, cara. Tá certo. E como é que fica a expectativa do senhor antes da Romaria? Como é que fica o coração? Ah, bastante. Fico muito preocupado. A gente quer muito ir, né? A gente pede muito, mas a senhora precisa ajudar, para a gente sempre estar com saúde e para participar. Quantos dias, geralmente, de caminhada, senhor Maciê? O Carlos, nós vamos sair domingo, vamos chegar domingo lá na parecida, domingo à tarde. Certo. Quer dizer, se eu saio... Não, é ser Deus ajudar que corra tudo bem, né? Se eu saio num domingo, chega no outro domingo, né? É, no outro domingo. Certo. E vai realizando as paradas, né? Ah, tem os pouso também. Ah, tem os pouso, parada de almoço. É. Tem os pouso. E também, é claro, deve ser muito gostoso, porque tem o ambiente das pessoas que o senhor conhece, vai conversando, conta uma história, né? A gente vai se distraindo, pô, para a caminhada, vai conversando. Agora, conta para a gente, como que é a emoção quando o senhor chega em a parecida do norte? Ah, é grande, viu, Carlos? A gente se sente... a gente nem imagina que está chegando, viu, porque a caminhada é boa. Tem uma felicidade grande, então, né? Felicidade é grande. E o senhor vai, agradece, faz as orações? Ah, sim, faça as orações. Agradeço muito, senhor, a parecida. Tá certo, senhor Maci. Aliás, o senhor vai, no caso, cumprir a promessa, o senhor vai agradecer? Não, Carlos, é o seguinte, a promessa minha era no primeiro ano que eu fui. Certo. Mas como eu senti muito, muito bem acolhido pelos participantes, eu resolvi continuar e vou continuar até quando eu ter força para chegar lá. Tá certo, senhor Maci. Então, eu desejo ao senhor uma boa caminhada. Muito obrigado. O senhor que sai nesse domingo com o pessoal de Viúna, né? Isso, com o pessoal de Viúna. Um abraço ao pessoal de Viúna também. Isso. E uma boa caminhada, muitas orações. Que Deus abençoe o senhor e a todos que estarão nessa Romaria, a pé, até o Santuário e a parecida dos Marques, tá bom? Dá mais ou menos uma média, Carlos. Mais ou menos uns 360 quilômetros. Certo. Agora, e por dia vocês caminham quantos quilômetros? Eles caminham uma média de 40 a 45 por dia, cara. Certo. E aí depois, com certeza, é o momento do banho, né? Eles dão uma paradinha, descansar e... Ah, o banho, é, porque é o pozo, né? Eles caminham, por exemplo, de Viúna até Sariguma. Sariguma na esposa. De Sariguma nós chegamos até Cajamar. Cajamar na esposa e assim por diante. Tem o esposo tudo certinho, já programado pra nós. Tá certo. Então, um grande abraço ao senhor. É o Moacir que é conhecido como Bidi também, né? Isso, meu apelido. Tá bom. Um abraço pro senhor mais uma vez e uma boa caminhada. Com muita fé e muita oração. Deus que as úteis não é todo mundo. Não é só era parecido, né, cara? Amém. Fazer o impossível pra comprar a sua chuteira, viu, filho? Nossa senhora, se a senhora me der a chuteira, eu nunca mais vou fazer bagunça. Só um pouquinho. Você matou meu pai e agora quer arrancar o meu filho de mim. Nada do que você tem pode salvar o Lucas. Fora a porta! Eu sou inocente! É uma santa! Isso é crendice. Milagre não existe. Encontra a tua fé e reza. Uma boa caminhada ao senhor Moacir Pinto e a todos os romeiros que seguem até a Aparecida do Norte neste domingo. E nessa quinta-feira, um acidente em São Roque. Um veículo acabou batendo numa árvore. É que o motorista teria se distraído com um celular que caiu no chão. Veja a matéria. Muito bem, mais um acidente aconteceu aqui na região da Avenida Aracaí. Está aqui o Camargo, do Departamento de Trânsito de São Roque. Nos conta um pouco mais aí. Camargo, como é que foi o acidente? Então, o condutor estava vindo, sentido bairro. Perdeu o controle do veículo aí. Veio a subir na calçada. Quando ele percebeu que estava em cima, ele foi voltar para a pista. Acabou batendo lateral aí com a árvore. E a vítima se machucou? Não, estava de cinto de segurança. E tudo bem com ele. Documentação em dia também, tudo certo? Documentação ok, habilitação ok. Foi um simples, simples dar um descuido aí que poderia ter sido pior. Camargo, qual a orientação que o Departamento de Trânsito dá às pessoas que transitam aqui no centro de São Roque? Então, segundo mesmo aí, ele foi abaixar para pegar o celular que havia caído. É. E o celular, como a gente vem sempre destacando aí, é um perigo. Não pode aconselhar direção com o celular. E por causa de um celular aí que aconteceu esse acidente, poderia ter sido uma tragédia maior. É bom lembrar que... Orientação é não aconselhar direção com o celular, em nenhum caso. É bom lembrar que celular, rádio e outros objetos costumam causar muitos acidentes, né? Com certeza, não só o celular, como rádio, DVD, próprio aparelho de som, né? É só que você está com o aparelho e acaba ocasionando isso daí. E até mesmo a conversa paralela, às vezes você está com um acompanhante, está batendo um papo e acaba se esquecendo do volante, né? Sem dúvida. O volante é perigosíssimo. Não pode aconselhar a direção com qualquer outro tipo de atividade dentro do veículo. Tá certo. Muito obrigado pela sua atenção, sucesso no seu trabalho aí, tá bom? Muito obrigado. O jornal é disposto. Muito bem. É o Jornal da Economia mostrando para você esse acidente que ocorreu aqui na região da Avenida Aracaí, próximo aqui à rodoviária de São Paulo. Esse veículo está sendo rebocado, está sendo guinchado. E o Jornal da Economia mostra tudo para você através do nosso site www.jonline.com.br. E agora para você uma dica de cinema. Está encartado no Cine Center do São Roque, Shopping Center, o filme Se Beber Não Case, parte 2. É uma comédia, claro, quem já assistiu um, já curtiu bastante, e agora terá a chance de ver a parte 2, Se Beber Não Case. Um trechinho para você. Vamos lá. Um trechinho para você. Um trechinho para você. Muito bem. O oferecimento de Agroverde S.R., a mais completa casa agropecuária da região, você curtiu mais uma edição do J.E. Notícias. A gente volta a qualquer momento com mais notícias e mais informações para você aqui no site do J.E. Um abraço e até lá. Olá. Hoje eu estou em Sorocaba, na Agroverde. O mundo do seu pet. Veja porquê. Mais de mil metros com tudo em rações, nacionais e importadas, pet shop completo, farmácia com atendimento veterinário, banho mitosa e ainda pássaros, peixes e produtos para piscinas e jardinagem. E muitas promoções e novidades que você só encontra aqui. Há ligações e entregas gratuitas. Faça como eu. Venha para a Agroverde. O mundo do seu pet.